Olá, aqui os preparativos para a visita do Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Alvaro. Temos aqui o Neto para o principal e para o vice, para os dois. E eu sou o tesoureiro. É o tesoureiro. O Neto está a fazer o controle de qualidade aqui à mesa do primeiro almoço. Está com bom aspecto. Está-se carregado. Bem-vindos à torre. Estão em direto para o nosso canal do Youtube. Como está? Tudo bem? Viva! Fins de O que é que se passa aí, o que é que se passa aí? Temos que convidar com o presidente da Carla Ricardo todos os dias. Então, o que estás a fazer? Boa tarde. Estás a limpar a cozinha? Ótimo, maravilha. Posso ajudar? Posso ajudar? Eu vou ajudar. Posso ajudar?